Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então inscreva-se e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo. E aí galera, tudo bem? Continuando aquela nossa série de coisas para usar sem o smartphone, provavelmente esse daqui é um equipamento que eu estava esperando chegar, que é, eu acho né, não tenho certeza, um ventilador de pescoço. Vamos ver como é que é essa história aí. Ele está fechadinho aqui. Vamos abrir. Na verdade eu não sei se ele foi aberto pela receita. Eu acho que isso aqui não foi a Receita Federal que fez, não. Foi o próprio, a própria loja que encheu de fita. Vamos cortar aqui com cuidadinho, né? Na verdade o cuidado é para eu não cortar a minha mão, porque essa lâmina aqui é bem afiada. Inclusive muita gente me manda e-mail perguntando dela, se você tiver interesse eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você adquirir um cartãozinho parecido com esse. Eu vou ver se eu encontro algum bem em conta, certo? Vou ver se eu acho entre alguma das lojas parceiras ali. Isso daqui é uma coisa curiosa que me ofereceram enviar para eu fazer a unboxing, a análise aqui no canal, né? E eu achei que veio bem a cagar agora no verão. Então, ó, isso daqui é um ventilador de pescoço. Negócio maluco que eu nem sabia que existia até entrar em contato comigo. Se você tiver interesse em adquirir um aparelho desse aqui, eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo para a loja que está vendendo ele, certo? Vamos ver como é que a gente abre aqui. Vamos ver as informações que tem aqui, ó. Especificações, modelo, tamanho, peso, 230 gramas. Ah, ok. Não tem muita informação aqui também. Está lacradinho aqui, ó. Então, vamos romper o lacre aqui. Aqui, ó, está lacradinho, né? Vamos romper o lacre bem aqui, ó. Pronto. Abrimos ele. Abrimos a caixa. Tem um negocinho aqui para puxar ela, né? Pronto. Tiramos a caixa aqui. Aqui dentro um cartãozinho. Vamos iniciar uma maravilhosa jornada. Ok. Aqui dentro tem uma caixinha, provavelmente o cabo USB para fazer o carregamento, né? Não deve vir com o adaptador de parede, ó. Cabo micro USB, USB tipo A, certo? Vou fazer o carregamento da bateria aqui do nosso ventilador de pescoço. Aqui tem um manual. Acredito que não precisa de um manual para saber como é que funciona um negócio desse, né? Tem que carregar, ligar e se refrescar. Aqui está o nosso ventilador de pescoço. Tem bateria, ó, está funcionando. Aqui, ó, ele vai... Beleza. Antes de desligar, ele vai aumentando a velocidade. E dentro da caixa, eu acho que não tem mais nada. Vamos tirar isso aqui. Acho que nem sai isso aqui. Não tem mais nada aqui dentro. Então, vejam só. Ele tem saída de ar aqui, aqui e nestas partes laterais aqui. Olha que legal. Olha isso aqui. Aqui nós temos uma parte aqui em metal, aqui também. E aqui tem um botãozinho de liga e desliga, ó. Apertou uma vez, ele liga bem fraquinho. Apertou de novo, a velocidade aumenta. Apertou de novo, a velocidade aumenta mais ainda. E apertou de novo, ele desliga. Vamos ver como é que ele fica aqui no pescoço? Bom, pessoal, estou aqui então com o ventilador de pescoço. Vamos colocar ele aqui, ó. E vamos ligar. Eu consigo sentir o vento vindo aqui, nestas duas partes e subindo aqui. Vamos aumentar a velocidade dele. É bom. Ainda mais nesse calor que está aqui agora. Vou colocar no máximo. É bacana. Dá para ampliar aqui. Dá para diminuir. É legal. Gostei. É, galera. Eu já sei até onde que eu vou utilizar isso aqui. Ou melhor, quando. Eu vou utilizar isso aqui quando eu estiver cozinhando. Quando eu estiver cozinhando, não literalmente com calor. Mas quando eu estiver preparando alimentos, vamos dizer assim. E daria também, inclusive, para utilizar ele virado para baixo, assim, ó. Para ventilar o corpo, né. Deixa eu testar aqui para ver. É, para o corpo não dá muito certo não. Mas para a cabeça fica muito bom. Fica bem refrescante. O único inconveniente é o barulhinho que faz. Mas eu achei bem legal isso daqui. Eu vou com certeza utilizar quando eu estiver preparando alimentos. Porque a cozinha fica muito quente, né. E eu não gosto muito quando fica suando o meu rosto. Isso é horrível. E outro momento em que isso daqui provavelmente vai ser muito útil. Vai ser no verão. Quando eu estiver dissecando cadáveres. Porque eu sou professor. Sou professor de anatomia. E daí vai ser bem útil isso daqui. Que às vezes a gente soa bastante. Mesmo tendo ventiladores ali. Às vezes você acaba suando demais. Então, para mim, isso aqui vai ser bem útil. Bem útil mesmo. Pessoal que trabalha em cozinha. Pessoal que trabalha fazendo faxina, talvez. Com fone de ouvido, então. Daí fica perfeito. Fica com a cabeça fresquinha. E uma música bacana enquanto trabalha. Se você tiver interesse em adquirir um produto desse aqui. Eu vou deixar os links ali na descrição do vídeo. Para a loja que me enviou para fazer esse review aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Para mim, isso daqui está sendo uma das coisas mais úteis. Que eu recebi este ano até agora. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o nosso próximo vídeo. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação.